Bom dia, meu povo, bom dia. A paz do Senhor Jesus, quem vos cumprimenta, sua irmã em Cristo, irmã Socorro, aqui do canal Ateliê da Irmã Socorro e também do canal Maria Rotinas e Vlogs. Vamos aqui, ó, já dei uma acelerada, tá? Já fiz aqui uma parte do turbante, umas pérolas, tá? E um brinco, e um olhinho, uma sobrancelha. Aí ficou a metade para nós fazermos, tá bom? Vamos lá? Vamos fazer aqui as nossas pérolas com pretinho. Esse pincelzinho aqui, gente, eu não sei mais o número dele, mas ele é bem pequenininho. Deixa eu pegar um aqui maiorzinho, tá? Um pouquinho maior. Acho que esse aqui é o número seis, cabo amarelo, tá? Vamos fazer essa pérolazinha. Eu fiz preto, eu gosto desse degradê de cores, de compor o brinco e o colarzinho, tá? Eu gosto de fazer assim. Então, vamos colocar aqui o nosso pretinho, purinho, tá? Procura arredondar bem essa bolinha. Se você não conseguir, você pega aí o seu lapisinho e faz elas bem redondinhas, tá? Afinal de contas, são umas pérolazinhas, né? Olha, umas bolinhas. Aqui, tá vendo? Eu gosto de fazer assim, tá? A irmã Socorro, ela sempre gosta de mudar as coisas, né? Ai, meu Deus. Olha aqui. Tá bom? Pretinho. Preenche bem a fibra, tá? Porque o pretinho, ele gosta de, quando dá aquela secadinha, ele gosta de soltar, tá bom? Gente, deixa eu falar pra vocês, eu tô dando uma aceleradazinha no vídeo, pra não ficar... Esse aqui é branquinho, tá? Pra não ficar um vídeo muito longo. Vou colocar aqui no meio, um pinguinho de branco, um pinguinho de branco, e vamos dar uma esfumaçadinha aqui no meio, ó. Aqui no meio ele vai ficar um cinza, né? Preto e branco, cinza. Quando ele secar, a gente traz esse pinguinho de luz, tá? Com o nosso pincelzinho filé, que é esse aqui, fininho, nós vamos... Eu gosto de fazer aqui, ó, dois risquinhos pra fazer assim, um cordãozinho, aonde vai passando as bolinhas, olha, tá? Olha. Agora, se você quiser colocar as bolinhas tudo grudadinha, bem grudadinha também, põe, tá? No desenho, ela é bem juntinha. No Facebook, a Jaque Viana colocou a bonequinha lá, tá bom? Pra todo mundo é pegar e fazer a bonequinha. Vamos fazer os nossos lábios? Eu vou colocar essas tintas aqui. Eu fiz o lábio com o nosso vermelho carmim. E eu passei o clareador, pra ficar mais fácil, pra gente fazer esses lábios. Deixei a parte de cima. Gente, olha, põe o branco aqui dentro, que é os dentinhos, tá? E agora, eu vou colocar o nosso vermelho carmim na parte de cima, que foi a cor que eu usei, tá? Olha. Segue bem o desenho, segue, tá? Segue o seu desenho aí, ó. Tem uns lábios bem carnudos, bem bonito. Olha. Tá vendo? Se você seguir o desenho, você vai fazer ele certinho. Vai ficar uma boca linda, tá? Usei um pouquinho, tá? Um pouquinho. Dovinho. Bem pouquinho. Dovinho. Aqui na parte de cima. Bem pouquinho. Deixa eu arrumar bem aqui embaixo. Senão, já já vamos encher o dente dela de batom, né? Tadinha. Nós vamos colocar uma isquinha do branquinho, olha. Uma isquinha do branquinho aqui e aqui. Pra nós fazermos uma luzinha aqui. Eu fiz também, vou passar um pouquinho aqui. Ele já está seco. Só para iluminar um pouquinho mais. Aqui eu vou passar com o pincelzinho seco, olha. Esfrega bem, tá? Olha, pra você ver que tá sequinho, tá? Esfrega bem, tá? Que é a nossa luz aqui dos lábios dela. Olha. Mesma coisa, nós vamos fazer aqui. Uma gotinha aqui. Uma gotinha aqui. Ele vai ficar opaco, tá? Vai ficar, tá bom? Porque a tinta vai chupar e ele vai ficar opaco. Você vai vir e refazer tudo de novo, tá bom? Então, nós vamos espalhar um pouquinho esse branquinho. Ó. Vai dar um tomzinho assim rosado nos lábios, tá? Nós vamos pegar aqui o nosso pretinho. Tirar esse branquinho daqui pra não fazer besteira, né? E vamos... Fazer o sorriso da nossa bonequinha, tá? Se você quiser passar aqui... Procura fazer bem certinho, tá? Ó, tá? Não precisa forçar o pincel, tá bom? Não precisa... De maneira nenhuma. Tampar aqui esse pincelzinho, porque ele é uma bênção. Agora, nós vamos fazer o nosso olhinho. Passo aqui o clareador, pra ficar mais fácil. Pra pegar a tinta mais rápido, tá? Vamos para o nosso branquinho. Pincelzinho que menor, melhora, né? Número quatro é esse aqui. E o cantinho aqui, tem um branquinho, ó. Bem pouquinho. Você faça com toda a delicadeza, tá? Tô fazendo aqui meio apressado, mas... Você pode fazer bem delicadinho, tá? Deposita seu branquinho aqui e deixa. Dá uma espalhadinha, lógico. Olha aqui. Tá bom? Agora, nós vamos para o nosso verde-oliva. Verde-oliva, vamos fazer essa parte aqui. De dentro do olhinho. Pra fazer a nossa boneca com o olhinho esverdeado, né? Ó. Bem juntinho do branquinho. Faz essa bolinha. Fazer essa íris, bem bonitinha. Olha. Bem bonitinho, pronto. A gente vem com um pouquinho do verde-pistache aqui no meio. Olha lá, um pouquinho do verde-pistache. Movimento circular, bem redondinho. Aí, nós vamos vir aqui com o nosso verde-pântano. Esse aqui é o nosso verde-pântano. Olha. Vamos dar a profundidade do olhinho, tá? Com o verde-pântano. Deixa eu falar pra vocês, meninas. Como eu não entendo muito de maquiagem. Eu... Passei uma sombra aqui nos olhinhos delas. Sabe os olhinhos aqui em cima? Eu passei o clareador, lógico. Nosso clareador. Passei o clareador aqui em cima, ó. Dos lados aqui, ó. Passei o clareador. Por isso que vocês estão vendo esse pãozinho meio que rosado. Peguei o nosso rosa ciclame. Pontinha, ó. Isquinho de rosa ciclame. Ó. Passei aqui em volta do olhinho. Para fazermos essa sombra. Tá vendo? Essa sombra aqui no olhinho dela. Ó. Tá? Fiz isso aqui. Tá bom? Vai dar uma sombra nos olhos dela. Agora, nós vamos pegar... O nosso pretinho. E vamos fazer aqui no meio aquela bolinha. Tá? Procura deixar ela igual com a da outra, tá? Para não ficar, né? Uma íris grande e outra pequena. Olha. Tá. Aqui. Nós vamos vir com o nosso pincelzinho filete. Pronto. Agora aqui, gente, nós vamos... A minha tinta tá bem aguardinha. Não pode ser com a tinta pesada. Nós vamos circular o olhinho. Ó. Gosto de passar aqui dentro. Circula bem o seu olhinho. Em volta. A tinta bem líquida. Pra ficar bem fininho esse risquinho, tá? Ó. Desce aqui uns fiozinhos bem pouquinho. Ó. Meu pincelzinho aqui já está precisando... Deu um novo, né? Já tá meio ruim. Ó. Nós vamos puxar os cílios. Confesso que eu não sou perfeita nesses cílios. Ainda tem muito que aprender, olha. Uma perninha, né? Duas. Sabe que bem baixo aqui do cílio, ele é mais grossinho. E vai afinando, tá? Três. Eu gosto de ver a Renata Chaves. Ela faz uns cílios lindos. Professora Jaque também. Mas eu ainda não tenho... Essa firmeza pra... Fazer esses cílios lindos, belos que elas fazem. Ó. Ó. Então, aí está o nosso cílio. A minha sobrancelha já está marcadinha aqui, tá dando pra mim ver. Então, eu vou pegar o meu pretinho. Também não sou maravilhosa pra fazer sobrancelha. Eu vou tentar. Esse é o pincelzinho. Número quatro, tá? Cerdas molinha. Mas pode fazer com o pincelzinho LINE. Que é o nosso filetezinho aqui, ó. Senão vai ficar com a sobrancelha toda falhada igual a minha. Olha. Não repara minha voz não, tá? Eu estou um pouco rouca. Estou fazendo campanha aqui, gente. No canal, tá? Toda quarta, quinta e sexta, tá? Partida às 17 horas. Aí a gente louva, canta, ora. E Deus opera a maravilha. Vou encher mais esse aqui. Pronto, gente. É isso aí, tá? Vou pintar pra vocês. Esse. A nossa argola aqui. Passar o clareador também pra ser rápido, tá? Eu uso muito clareador, tá? Porque ele ajuda bastante correr o trabalho aqui, tá? Principalmente aqui. Aqui tem que ser super rápido. Então, aqui tudo é preto, tá? Vou passar tudo preto, tá? Olha, já passei. Estou colocando com o cabo do pincel, ó. Essa gotinha aqui que fica umas bolinhas aqui, ó. Vou colocar nesse aqui que já tá seco, ó. Só pra ficar mais viva. Eu gosto de cores bem vivas, viu, gente? Gente, se vocês gostarem do meu trabalho. Se vocês quiserem que eu continue ensinando. Eu não sou professora. Já falei várias vezes. Mas se vocês quiserem, eu ensino aquilo que eu sei. Aquilo que eu aprendi, tá? Clareador aqui. Aí vocês deixem aí no comentário, tá bom? Eu prometo pra vocês uma coisa. Que eu ainda estou aprendendo. E tem muito o que aprender. Como editar vídeo. Como fazer tudo de edição. Porque eu não sei. O que eu aprendi foi acelerar o vídeo, tá? Por isso eu vou acelerar o vídeo. Mas vocês vão entender direitinho, tá bom? Igual eu fiz na primeira parte, tá? Eu tenho certeza. Gente, não tem como você trabalhar um trabalho desse rápido demais, tá? Então, está aqui, ó. Passei o clareador. Nós vamos entrar com a tinta vermelho carmin. Olha, vermelho carmin. Nela aqui. Olha, tá? Vermelho carmin aqui. Eu vou preencher. Vou deixar no meio, assim, aqui no meio, umas ranhuras, tá? Não vou passar bem. Porque é onde nós vamos entrar com a luz, tá bom? Eu vou preencher aqui e mostro pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, ó. Passei aqui por baixo do lacinho a tinta vermelho carmin. Deixa eu falar pra vocês. Segue o desenho, ó. Puxa a tinta para baixo. Não vai com ela reta assim, tá? Puxa para baixo pra ela fazer movimento, ó. Integra pra ela fazer movimento. Pode deixar ela com essas falhas? Pode, porque nós vamos usar essas falhas. Nós vamos trazer aqui o nosso vinho, tá? A nossa cor vinho. Ele aqui. Nós vamos trazer um pouquinho do vinho aqui. Vamos dar uma escurecida aqui desse lado, ó. Vinho. Um pouquinho só desse vinho. Aqui no cantinho aqui. Coloca um pouquinho de vinho pra dar uma escurecidazinha. Aqui embaixo. Um pouquinho de vinho pra escurecer. Terminou lá. Desce a tinta. Não deixa a tinta assim. Não faça. Faça assim. Porque vai dar movimento no turbante dela, tá bom? Olha. Tá? Olha. Venha descendo a tinta. Não siga com a tinta reta. Aqui outro pedacinho, tá? Olha. Tá? Aqui no meio. Nós vamos trazer o nosso branquinho, ó. Branquinho aqui, branquinho aqui, branquinho aqui, ó. Mescla. Mescla bem. Ele vai sumir, tá bom? Se preocupa não. Pra dar um volume aqui. Olha. Fica tranquilo. Some tudo. Vai mesclando. Vai mesclando. Tá? Aqui é pra fazer essas voltinhas do turbante, tá? Ó. Precisou de mais tinta? A gente coloca aqui. Mais um pouquinho de tinta escura. Que é o vinho. Ó. Precisou aqui? Tem problema? Coloca também. Precisou do vermelho, carminho, cor de base? Coloca. Pode ficar tranquilo que dá tudo certo, tá? Aqui eu estou fazendo um pouquinho rápido. Pra não ficar tão abusivo o vídeo, tá? Aqui eu vou preencher do mesmo jeito. Já volto com vocês. Olha, gente. Já passei o nosso cor de profundidade, o vinho. E a cor de base, vermelho, carminho. Agora vamos passar o branquinho, tá? Ó. Branquinho. Passa o branquinho. Mescla. Tá? Ó. Mescla ele já. Já vai mesclando. Lógico que esse lado aqui vai ficar um pouco diferente do outro. Que a tinta aqui está fresca, molhada. Esse aqui já secou. Ó. Tá? Está seco. Nós vamos... Estamos trabalhando ele agora, né? Ó. Tá vendo? Gente, isso aqui é uma terapia maravilhosa. Pessoal, se inscreve aí no canal, tá? Comenta, compartilha. Me ajuda aí, tá? Preciso aí, bater a meta aí dos 6K. Tem um ano que eu comprei até os 5 e o canal não desenvolveu. É... Em matéria do... Do K, do... Dos inscritos, né? Não desenvolveu. Não consegui esse ano conquistar inscritos. Né? Deu uma parada. Olha, gente. A gente segue aqui com o vinho na profundidade. Fazendo assim, um tipo de risquinho aqui dentro, tá? Ó. Eu não consegui, gente. Se inscreve aí. Me dá aquela força aí, tá? Fevereiro completa aí, um ano que eu bati o 5K aí. Deu essa estacionada. Tá nas mãos de Deus, tá? O que Deus fez e tá feito. Eu creio no poder do sangue do Cordeiro de Deus. Eu creio que Deus vai enviar pessoas pra nos seguir. Gente, toda quarta, quinta e sexta, nós temos a oração às 17 horas. Gente, a oração toma benção. Deus tá operando maravilha. Gente, aqui no meio nós vamos colocar o vermelho carmim puro. Olha, ele aqui, tá? Purinho. Tá uma benção, a oração, tá? Uma benção, uma benção, uma benção. Você também segue lá, gente, o canal Maria Rotinas, tá? E vlogs, que é pra me ajudar a crescer aquele canal lá. Batei os 500, pelo menos meio K, né? Eu faço um pouco de live lá. Mas eu faço mais live silenciosa, gente, porque não dou conta de falar demais, não. E de cantar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque senão eu fico muito rouca. Olha. Você puxa uns risquinhos. Ó, tá? Aqui dentro. Uma apagadinha, né? Pra não ficar tão chamativo a atenção. Olha, aqui você põe o branquinho, circula, circula e forma essa belezura aqui, gente. Olha. Gente, é tudo de bom, tá vendo? Como está a nossa bonequinha. Você vem com uns pinguinhos de branco, assim, pra fazer um poazinho. Fazer como que esse turbante é um poazinho. Você pode fazer sem. Aí, é a gosto, tá? Critério seu. Eu tô colocando aqui, mas... Ó, deixa eu repassar aqui e dar mais uma misturada nessa tinta. Mais uma mesclada, né? Ó. Tá vendo como que muda? Tava muito intensa, né, gente? Ó. Você vem com o poazinho, se você quiser, tá, gente? É opcional. Você também pode bater um extenso. Compre aquele extenso de mini rosinhas, de borboletinha, de folhinhas. E pronto. Você vem aí com o extenso, fica lindo, lindo, lindo. Põe um pouquinho aqui, ó. Tá apagadinho. Ó. É o nosso. Eu vou comprar um pinta-bolinha, gente. Tô precisando de um pinta-bolinha. Na verdade, tô precisando de bastante material, mas... As finanças tá pouca. Gente, vamos apanhar a luz no nosso olhinho. Olha, esse brilhinho aqui, eu fiz assim, ó. Eu vi a professora... Já que vi a Ana fazendo. É pouquinho, tá? É pouquinho, ó. Vocês tão vendo? Gente, isso aqui tá dando pra vocês verem. Olha. Você vai puxando. Segue o formatinho do olho, tá? Pra não ficar sem forma, tá? Também eu falo pra você que se você quiser, tá? Eu coloquei, porque eu gosto de uns desafios, sabe? Eu nunca tinha feito. E eu falei assim, eu vou fazer. Seja o que Deus quiser, eu vou tentar. Tem que ser assim, gente. Se você quer, você tem que tentar, tá bom? Aqui, eu gosto de dar uma apagadinha nele aqui, ó. Só. Uma apagadinha com o pincel. Cuidado pra não borrar o olho. Cuidado, tá? Todo cuidado aqui é pouco. Só. Dá uma apagadinha, tá? Ó. Apagou. Agora, a gente vem aqui, faz um quadradinho. Na verdade, um retangulozinho. Bem pequenininho. Porque o olhinho não é grande, né? Aqui. De branquinho. Bem pequenininho. Ou você pode pôr as duas bolinhas, tá? Ó. E põe uma bolinha aqui. É a luz dos nossos olhos. Gente. É isso aqui que eu tenho pra mostrar pra vocês, tá? Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado. Perdoa aí, tá? Eu vou acelerar o vídeo pra ele diminuir. Mas eu demorei, eu queria terminar, tá bom? Fica com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Fica na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Se vocês quiserem. E se não quiserem, não tem problema, tá? Que Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.